É, eu acho que isso é um próximo passo, né? Tipo, investir em performance porque o core business de vocês é marca. Eu acho muito massa a marca de vocês. E se vocês não focar... Beleza, é um e-commerce. Mas a marca, ela pode crescer muito mais vocês focando no que vocês entendem e deixando a parte de performance com quem tem. Eu acho que é legal isso, né? Exatamente. E o cara tem que entender também que qualquer marca, independente do produto que tu vai querer focar para vender, independente do teu ticket médio que tu vai querer comercializar do valor, de tudo, tu vai ter que entender de e-commerce. Tu vai ter que ter a parte de e-commerce porque senão... Vai virar mais fácil. Digamos assim, vai virar mais fácil. Porque até mesmo no desenvolvimento do produto já pensa, isso aqui vai vender bem no e-commerce. Isso aqui vai vender bem no e-commerce. E cara, a gente começou a trabalhar muito com o produto campeão. Tipo assim, de cara, a gente faz uma estampa. Hoje em dia não sou só eu que faço a estampa. A gente tem designer que faz com a gente. Não dentro, mas... Frila. Um frila que faz para a gente. Cara, a gente trabalha com essa de produto campeão. Cara, fizemos o lançamento. Qual camiseta mais vendeu? É essa aqui. Cara, é ela que vai rodar em anúncio. É ela que vai estar em primeiro no site. É ela que vai estar no banner. É ela que vai... Então, cara, tudo isso a gente foi aprendendo e vendo que dá certo. Hoje em dia, entrar no site na categoria camisetas, a primeira que está lá é a camiseta que mais vende. E a segunda é a segunda. A terceira é a terceira. E assim por diante. Assim que a gente trabalha e a gente vai levando. E se faltar estoque, alguém vai morrer. E se faltando estoque, eu, porque eu que estou cuidando dessa parte. Agora a gente está mal em estoque. Por exemplo, Black Friday, agora a gente foi além do que deveria. Estourou? Estourou. Estamos correndo atrás agora com ficção e pressão para recompor, mas problema bom. Nem tão bom porque quebrar estoque nunca é bom, mas vamos correr atrás agora. Mas quebrar porque vendeu demais é muito bom, né? Quebrar porque vendeu demais é muito bom. Foi o que aconteceu. Legal. Mas tem que ter planejamento, né? Tem que ter. Não dá para querer vender tudo em novembro, em dezembro vem imposto e frete em dobro e tu não está vendendo em dezembro, né? Isso aí é perigoso. Isso aí quebra gente, né? Planejamento. E até mesmo para começar a marca, o e-commerce dá para começar de qualquer jeito? Dá. Vai demorar para caramba, vai perder tempo, dinheiro e tal. Até entender. Cara, senta a bunda na cadeira, vai estudar primeiro, vai fazer um business plan ali por mais que seja um papel de pão, mas anota o que tu vai fazer, o que tem que ser feito, entenda como funciona uma marca, uma loja online e beleza. Quando tu for executar, já sabe como funciona para não perder tempo e rasgar dinheiro. E cara, agora me fala da Trouble. Como surgiu o nome e por que tu resolveu colocar esse nome na marca? Aí depois eu quero saber por que deu ruim aí no registro. Mas de onde surgiu a Trouble? Cara, eu tinha ali uns 20 anos de idade, né? E daí eu queria muito fazer o nome da Trouble Company era de ser uma companhia problemática. Daí na minha cabeça era tipo, cara, a gente quer fazer... A gente, eu sempre falo a gente, mas era eu, quero fazer uma empresa em que as coisas dê errado, que seja zoeira, que realmente pareça que há um caos lá dentro e realmente às vezes hoje em dia já é ainda. Mas eu queria tentar vender essa ideia. E tipo assim, cara, a gente é meio desdeixado mesmo e vamos levando as coisas. Era uma marca um pouco gótica também, meio emo. A gente tentava pegar esse lado meio... Cara, a cláusula Bad Days, que é tipo, cara, tu não precisa ser feliz todos os dias. Tudo bem, tu tem um dia que tu tá triste e tu não vai ser o cara mais feliz do mundo e, cara, faz parte da vida e é isso e a gente sempre pegou essa parte. Era uma narrativa legal. Pô, eu achava muito da hora. E o nome combinava muito com isso. Mas surgiu de um brainstorm, de algum insight, de onde que veio essa ideia? Cara, o nome, não lembro de te dizer de onde é que veio, mas o nome The Trouble Company provavelmente veio dessa ideia de tentar, cara, é uma companhia problemática, companhia dos problemas e veio... E, cara, com o tempo foi sendo conhecido como Trouble. Nunca foi... O objetivo era The Trouble Company e a galera começou a abreviar porque era um nome longo. Longo demais até da conta quando eu vejo hoje em dia. Tipo assim, pô, o primeiro logo era horrível. Eu que fazia o logo e, cara, mudamos de logo diversas vezes durante o caminho, assim, porque eu que ia fazendo tudo. Quando a marca teve a transição, foi a primeira vez que eu paguei um design pra fazer a marca e o logo nunca foi pra aula. A gente usou o logo numa coleção só e daí a gente teve que mudar de marca. Mas, cara... Ah, isso, na Trouble? Pô, tu tinha acabado de pagar o designer. Acabado de pagar o designer pro cara fazer... E daí, cara, o último logo que tem nas peças foi o que o designer fez. Mas a flor que a gente usa hoje em dia, porque a gente usava uma florzinha, comecei a usar a flor do logo. Tipo, cara, tira o logo do Instagram, vamos botar uma florzinha, vamos usar só a flor. Isso vinha da The Trouble Company já. Naquela época, teve uma coleção que a gente lançou uma camiseta que tinha aquela flor. Eu me identifiquei, não era nem um girassol, era uma margarita. Eu falei, cara, vamos botar no logo e já era, vai ficar. E ficou até o final da marca. E agora, esse que a gente tem da Some Times, que é um girassol, um símbolo de paz, assim, foi feito pelo designer que era pra The Trouble Company. E daí, a gente fez um bolo ali. Mas, cara, sempre fui daquele pensamento de se começou pronto, começou tarde. Então, quando eu comecei a marca lá atrás, eu fui criando aos poucos e, cara, não pesquisei, não fui atrás de... Não registrou a marca no começo, então. Não fui atrás de registrar, nem sabia que tinha que registrar a marca. Naquela época, naquela época, pra mim, registrar a marca era criar um CNPJ. Não sabia, não sabia, cara. Tava perdido. Eu não tinha tanto acesso a informação que nem a galera que nos acompanha hoje pode ter. Ou eu não sabia, pelo menos, onde buscar essa informação. Cara, comecei muito devagar, muito devagar. Então, pegar e começar e ir empurrando foi o que me levou até o dia que eu fui entender que, cara, esse nome já está sendo utilizado, não vai dar, não podemos seguir. E como que aconteceu isso? Vocês estavam usando ali, a marca estava bombando, estava legal e tal, e aí, do nada, temos que parar de usar. Por que aconteceu isso e como que aconteceu? Porque não tinha registro de certo alguém. Com certeza, alguém tinha um registro, né? Alguém tinha um registro, sim, sim. Mas isso tinha dado entrada já? Sim, a gente tinha tentado já como Determal Company, mas não foi possível porque era um nome similar, né? Quando a gente descobriu isso, que a gente não poderia, eu conversei com os guris. No início, eu comecei na casa da minha mãe usando o escritório dela como estoque, né? Que era o meu antigo quarto, minha irmã se mudou, peguei o quarto dela e coloquei aquele quartinho duas prateleiras. Eu tinha me mudado para um apartamento faz agora uns um ano e meio, dois anos, para conseguir pegar um apartamento, dois quartos e ter mais estoque. E eu trabalhava ainda daí com carteira assinada em outro lugar. E foi aí que um brother começou a trabalhar comigo. Eu saía de casa e meu brother ficava embalando pedido para mim com a gente lá. E eu trabalhava na marca de noite e de manhã, então continuei correndo. E foi nesse ano que a gente pegou o escritório. E quando a gente pegou o escritório que, cara, começou a virar reflexão ainda mais forte para a gente de tipo, cara, a gente não é mais uns guris fazendo qualquer coisa. Agora, pô... Isso foi em que ano? Isso foi agora. Isso foi agora. Quando a gente pegou o escritório foi agora só. Início do ano de janeiro. Mas já era Sun Times? Não, a gente pegou o escritório ainda como nome antigo. Tá. Foi esse ano, então? Sim, sim. Foi esse ano. Caramba. Foi esse ano. A gente pegou o escritório como nome antigo. E, cara, meio apavorante, né? Pensar que, pô, agora tenho um contrato de aluguel para cumprir. Tenho tudo para fazer acontecer. Tá faltando o nosso nome, né? A gente está com esse problema de registro. E, cara, ao mesmo tempo começou a vir muita reflexão que eu comecei... Já tinha uns quatro anos de The Trouble Company, né? Comecei a refletir sobre o que a marca era, né? Porque, pô, era uma marca que, desde o início, se posicionou como uma marca mais gótica, mas pegava essa coisa de bad days e tentava trazer à tona esses dias ruins, assim. Toda essa parada de, tipo, cara, a gente quer ser a marca que não vê tudo como um acerto positivo e que está tudo bem ter esses dias ruins. Eu, como pessoa, comecei a não me identificar tanto como aquilo e eu já, cara, eu já não estava acordando com tanta vontade de fazer aquilo acontecer, sabe? Cara, tipo, fui ficando mais velho, já não era mais tão rebelde quanto era quando era gurisão, não pensava as mesmas coisas e eu queria que a marca pudesse me acompanhar. Então, foi mais ou menos que um tempo certo de que a gente foi avisado que a gente teria que trocar de nome e eu estar com esses pensamentos de, cara, eu acho que a gente tem que dar, fazer uma transição de marca porque já estava acontecendo devagar dentro da The Trouble Company essa mudança de conceito da marca, né? E foi uma coisa para a gente virar a chave e falar, cara, é isso, entrar em contato com a gente. Como que foi? Quem foi o NPI, um advogado, notificação judicial, extrajudicial? Foi o próprio dono da marca. Ele tinha uma marca? Existiu uma marca, esse nome? Sim, ele tem a marca. Eu não tinha conhecimento, eu nunca tinha encontrado, por exemplo, a marca, o Instagram ou as coisas acontecendo. Entrou em contato com a gente, cara, foi muito de boa, foi um papo. Tentamos até fazer ali um acerto pelo valor da marca, acabou não acontecendo, a gente conversou, eu pedi para ele e eu coloquei em prazo, cara, então, primeiramente, desculpa, qualquer coisa, né? Me dá aí dois, três meses para a gente fazer essa transição de uma forma saudável para a gente e ele aceitou e nos deu esse tempo para a gente conseguir fazer essa transição, encontrar um novo nome.